Eita, pração, bancadão, que é sucesso, vamos lá, negão Eita, pração, sertão, bancadão, na vaga da piscina, eita Renome de lojas Constrular, cerveja Itaipava Eita, pração, bancadão, que é sucesso, vamos lá, negão Já são três horas da manhã, e eu aqui não consegui dormir, morrendo de saudade E você, já são três horas da manhã, bateu saudade, bateu solidão Só você é a dona do meu coração Ah, 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 ah Essa pataca do vivasso, tá fazendo o seu crime aqui na merda, na pincera, na chaca, na nova onda Porque se é meu baterro Cerveja e paixão, meu patrão, minha torre estrada Para Patigua e Mará, para Bruno Valente Olha a pegada do doce Hoje amor, lembrei de você Estamos separados, sei que vou, cê tá sofrendo Sei que errei, você também errou Orgulhos e brigas, o sonho acabou O grande amor não se acaba assim Esqueça de tudo, volta pra mim Meu amor, volte para mim Já são três horas da manhã E eu aqui, não consegui dormir Olha, morrendo de saudade de você Olha, já são três horas da manhã Bateu saudade, bateu sonidão Só você é a dona do teu coração Já deu pra terra, vai Eita Hoje amor, lembrei de você Estava sempre pensando no nosso momento Hoje faz mais um ano do que Estamos separados, sei que vou, cê tá sofrendo Olhando de ela do céu Olha, o que esperança da manhã do céu Sei que errei, você também errou Orgulhos e brigas, o sonho acabou O grande amor não se acaba assim Esqueça de tudo, meu amor Volta pra mim Busc researchm appears pra nãoー Volta pra mim Já são três horas da manhã Bateu saudade, ateu solidão Só você é a dona do meu coração Olha, já são três horas da manhã Vem eu aqui, não consegui dormir Morrendo de saudade de você Já são três horas da manhã Bateu saudade, ateu solidão Só você é a dona do meu coração Puxa meu batero Olha, já são três horas da manhã Você é pecadão, eita, porrazão Para meu batero, Carlos Fires Esse é o varal, para Alisson Fecha o botão dos acessórios Esse é o varal É que é o tio da meu batero, hein Eita, puxa meu batero Grazie Paral Ah, ah, sucesso aí O oferecimento de programa Léo Lima Supermercado, Kelly, Patrão Marcelio Monte É pra cá, não Eita, pressão E aí Eu disse já, é sensação A tapa dessa do verão Entra em minha bunda e que vai descendo até hoje Garrado na bandeira, tá tocando só as alas As lindas ficam doidas na roda do chão Eu disse até a minha bandinha, tá sendo até o chão Garrado na bandeira, tá tocando só as alas As lindas ficam doidas na roda do chão Eu disse até o chão Eu disse já é sensação, não vai dançar do verão E tem minha bandinha, tá sendo até o chão Garrado na bandeira, tá tocando só as alas As lindas ficam doidas na roda do chão Eu disse até a minha bandinha, tá sendo até o chão Garrado na bandeira, tá tocando só as alas As lindas ficam doidas na roda do chão Eu disse até o jão, puxa se demorar Eita pressão, pancadão, sucesso na beira da becina Eu disse já é sensação a nova dança do verão Tremia a bodina e vai descendo até o chão Carrado na madeira, tá tocando o sol, as alas As vinas ficam doidas na onda do chão, chão, chão Já é sensação a nova dança do verão Tremia a bodina e vai descendo até o chão Carrado na madeira, tá tocando o sol, as alas As vinas ficam doidas na onda do chão, 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 chão Até a Jhon Sininho Parabéns para Deus Jardim História, 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 história E o oferecimento de UTI da informática Bora galera E essa é da Crescourada Bora tudo isso, essa é pra ti Bora regentar Acima dessas únicas mentiras que eu te encontrei Tu és o melhor desses problemas E nas escraças e sensações que um dia eu já perdi Tu és o melhor desses problemas Tu és o erro bom e não pode ser escuro Estabiliza-se o normal e é isso que dá gosto Odeio defender, mas eu descanso contigo Não sei se te esqueço, te faço, te inimigo De todos os meus erros, o melhor tu és De todas as razões desafiadas Se todas as razões seja melhor De todos os amores, o esforço maior Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, bom, bom Acima dessas únicas mentiras que eu te encontrei Tu és o melhor desses problemas E da diferença e da diferença solidão que um dia eu já senti Tu supera todos esses problemas Tu és o erro bom e não pode ser escuro Estabiliza-se o normal e é isso que dá gosto Odeio defender, mas eu descanso contigo Não sei se te esqueço, te faço, te faço, te inimigo De todos os meus erros, o melhor tu és De todas as razões desafiadas Se todas as razões desafiadas Se todos os amores, o suporte maior Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, bom, bom Tu és o meu erro bom, bom, bom Tu és o meu erro bom, bom, bom Se todos os amores, o melhor tu és De todas as razões, o suporte maior Se todas as razões, o suporte maior De todas as razões, o suporte maior Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro 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 bom, bom, bom Bom, bom, bom Tu és o meu erro bom, bom, bom Renome de lojas constro lá Lick Gays Vamos lá, patrão, atemi Eu não me passo no planalto Bora, filho, bora Bora, abração, bora, bora Bora, Adriele Rilzinha Bora, Tantucci Olha o sucesso Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Gute, gute, tá gelada Gute, gute, cai na água E gute, gute, com as primas Gute, gute, na beira da piscina E gute, gute, tá gelada Gute, gute, cai na água Gute, gute, com as primas Gute, gute, na beira da piscina As meninas vão trazer vodka e cerveja Os meninos vão tomar Black, lady, ou de mar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Copo de gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Copo de gelo pra bebida É pra encadão E oferecimento de lojas custo no mar UTI da informática Silvana Nailson Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Gute, gute, tá gelada Gute, gute, cai na água Gute, gute, com as primas Gute, gute, na beira da piscina E gute, gute, tá gelada Gute, gute, cai na água Gute, gute, com as primas Gute, gute, na beira da piscina E olele, olelele Oh la la, rola Se bora de total, uma refleração As meninas vão trazer vodka e cerveja Os meninos vão tomar Black, lady, ou de bar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar copo de gelo pra bebida Misturar Vou chacoalhar 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 copo de gelo pra bebida Misturar, papai O nome da banda é Pancadão Resta sucesso E oferecimento de posto, Planalto UTI da Informática Chivango Autopeças Banda Pancadão Renome de Lick Guys Cerveja Itaipava, Cibarameto Lojas Cústrula É Pancadão? Eita, pressão Programa da Lima e você Fazendo, gravando Clipe da banda Pancadão Estaradão É padrão da Lima Eita, pressão Eita, foda Show